Lutador de MMA, Adriano Mamute é assassinado com tiro e facadas em Belém. O lutador de MMA a artes marciais mistas, Adriano Silberte Santana Pereira, conhecido como Mamute, de 29 anos, foi assassinado dentro de casa na madrugada desta terça-feira, 3, no distrito de Outeiro, em Belém. A vítima morreu na frente da mulher e do filho. A divisão de homicídios investiga o crime. Segundo a polícia civil, o lutador estava em sua casa quando, por volta de 23 e 30, bateram na porta dos fundos. Ao abrir, Adriano Mamute se deparou com 3 homens, todos com camisas no rosto e armados. Mamute correu para o quarto, onde estavam a companheira e o filho de 9 anos, mas foi perseguido pelos criminosos, que, ao chegarem no quarto, foram em direção a Adriano. A vítima teria pedido calma, mas foi atingido com um tiro no rosto. Ele caiu no chão ainda com vida. Os assaltantes pediram os aparelhos celulares de Adriano e da mulher. Quando estavam saindo da casa perceberam que o lutador ainda estava vivo e voltaram para aplicar golpes de faca no peito da vítima que morreu no local. Além de lutador com 30 lutas no cartel, Adriano tinha um emprego de eletricista naval, segundo a polícia. A polícia civil aporou também que Mamute não estava sendo alvo de ameaças que pudessem estar relacionadas ao crime. Bom.